Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E o teu olhar disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei Sem me dar conta eu regresso, pare e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo E eu sou sincero, te prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí eu digo, se for não volta E 7 de setembro A tua amiga me ligou dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Que eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Obrigado.